e fala pessoal tudo bem com você seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal meus amigos no vídeo de hoje nós vamos testar uma pistola de solda mais barata da internet nessa data de hoje pessoal ela tá custando algo em torno de 340 330 reais por aí e ainda vem com uma máscara de alto escurecimento automático ok vamos ver se esse negócio é bom mesmo então bora para o teste então meus amigos ó vamos abrir e vamos ver o que que acompanha esse negócio em ó de cara já vemos aí pessoal a máscara e aqui ó a maletinha ó maletinha top em maletinha top eu gostei da cara do negócio então meus amigos ó a marca é essa aí ó the black toes você conhece essa marca ó e tem seis meses de garantia pessoal bacana hein então vamos ver o que que vem aqui dentro ó gente abrindo aqui pessoal ó já vejo que vem uma máscara assim né daquelas simples tem montada até colocar o os vidros aqui né você usar mas nós não vamos usar essa máscara porque eu não gosto ela para quem tá aprendendo pessoal melhor coisa é a máscara automática tá vem essa aqui aqui pessoal um adaptador os vidrinhos para colocar colocar na máscara esse outro saquinho aqui ó suporte lá da máscara e uma escovinha de aço com uma pontinha de ferro para a gente bater a casquinha da solda vem também pessoal ó uma garra negativa tá precisa para soldar e aqui vem a braba e fp 120 vamos testar essa bichinha agora olha aí e aqui pessoal ó como havia falado com vocês a máscara de alto escurecimento e essa máscara pessoal para quem tá aprendendo soldar é a melhor opção porque não queima as vistas isso aqui protege 100% suas vistas tá ok então nós vamos montar aqui também testar então pessoal já fiz a montagem da máscara e a grande vantagem dessa máscara é que você pode soldar usando as duas mãos também na hora de você soldar você abaixa e faz o seu trabalho ok aqui meus amigos ó a garra negativa ela já tem aqui embaixo o local apropriado para a gente colocar só colocar e torcer e tá pronto já essa pecinha dourada aqui pessoal ó a gente encaixa ela aqui nessa na ponta dela aqui torce tá fica bem firme ó e aonde a gente vai encaixar a vareta de eletrodo a gente encaixa aqui e torce bem simples quer trocar o eletrodo tira coloca outro novo e aperta ok uma outra questão pessoal que eu achei também que é bem leve um quilo e 200 gramas e lembrando que essa aqui é um modelo que os eletrodo de até dois e meio tá é o máximo eletrodo pode usar nela é o que eu mais uso ok e ligou na tomada ela já está funcionando ó aqui tem um ajuste ó de potência ó você vai aumentando vai até 120 e o mínimo 20 ok vou colocar no máximo aqui ó tem umas outras configurações depois pode ver porque que é tá então já coloquei um pedaço de aço aqui vamos soldar e ver qual é que é dessa bichinha perceba o pessoal que a ventoinha dela é bem forte tá onde ela tem uma refrigeração muito boa então pessoal ó ela derrete muito bem o eletrodo dois e meio ó tá ó ó e conforme vocês podem ver aí tem um cordão de solda muito bom ó ó e agora meus amigos eu vou fazer uma solda unindo essas duas chapas para gente ver a resistência da solda ó ó e vamos remover a casca aqui ó ó e a pessoal soldinha top em e aqui meus amigos ó para gente que conhece de solda já sabe que ficou muito forte tá isso aqui não quebra tá ó pode levantar a mesa por aqui ó entorta a chapa mas não quebra ok a gente sabe que a solda ficou boa agora pessoal vamos fazer um teste de temperatura ó repara para vocês verem que ela está com 30 graus 31 tá agora e a gente vai soldar esses três eletrodos aqui direto sem parar para ver qual temperatura que ela vai chegar ok e aí pessoal como vocês puderem perceber ela suportou é soldar sem desligar por temperatura né por superaquecimento e aqui por fora na carcaça é tá marcando 35 graus 36 ó aqui nessa bobina da frente 53 lá dentro ó tá acho que não aqueceu muito não igual falei com vocês essa ventoinha de trás aqui é muito eficiente e conseguiu até me surpreendeu pessoal conseguiu soldar aí as três varetas sem superaquecer sem desligar por proteção e agora meus amigos ó utilizando da nossa tocha tigue caseira tá vou tentar fazer uma solda tigue com ela será que solda vamos fazer o teste então pessoal para gente soldar tigue a gente tem que remover esse suporte para eletrodo aqui tirar a garra negativa tá passar para o positivo garra negativo a gente liga aqui já a garra positiva da tocha a gente liga agora no negativo tá fica ligada a tocha fica ligado agora no negativo já liguei a tocha no argônio tá o nosso cilindro de gás argônio caseira aqui também e utilizando aí pessoal de 100 amperes vou tentar tentar juntar uma chapinha dessa na outra aí ok E aí 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 bom então pessoal ó como vocês podem ver ela solda tigue também muito bem só vocês adquirir aí uma tocha seca que é baratinha pode fazer muita solda tigue precisa do gás também né pessoal gás argônio pode adquirir um cilindro pequeno né consegue fazer muitos tipos de solda tampa inox né é e outros metais aí ferrosos uma outra coisa muito bacana meus amigos é que você pode também comprar uma garra dessa aqui ó suporte para eletrodo tá e utilizar ela ó da forma convencional tá utilizar ela com o suporte também é muito boa também pessoal para trabalhar em locais altos ó e agora pessoal vamos imaginar que a gente esteja em um local que não tem energia elétrica e a gente precisa usar um gerador para fazer uma solda vamos ver se ela funciona com gerador vamos fazer o teste aqui pessoal como vocês podem perceber solda solda muito bem e agora meus amigos eu vou abrir ela para mostrar para vocês o que tem dentro dela tá e por isso eu vou perder a garantia eu mereço um joinha e não mereço e aí meus amigos ó trem bacana eu cresci mas a criança não saiu de mim não que eu adorava desmantar os brinquedos para ver o que tinha dentro pessoal só sei que isso aqui é um vinto in de eletrônico não entendo nada e isso aqui parece uma bateria grande se você sabe o nome disso aqui coloca aí nos comentários para nós que bateria isso que é uma bateria o que que é isso aí dá para vocês ver aí os circuitos eletrônicos olha aí que bacana não sei que eu já não entendo nada pessoal a construção é bem feita aí vocês me fala aí visualmente aí se dá para ver alguma coisa ok então é isso aí vamos montar de volta então meus amigos como vocês puderam comprovar ela funciona muito bem né ela entrega o que promete principalmente pelo preço que não é dos mais caros se comparado principalmente a outros outras máquinas de solda inversores de solda eu achei interessante a questão da portabilidade né que é muito fácil de se transportar é leve é se você quiser usar da forma convencional também pode colocar o porta eletrodos consegue fazer até alguma solda tig como vocês viram né tem que adquirir lógico a tocha seca e o argônio né mas funciona muito bem eu acho que ela entrega o que promete e outra coisa interessante pessoal é você adquirir uma máscara dessa aqui ó automática isso aqui previne muito a pessoa queimar as vistas com essa aqui não tem perigo de você queimar as vistas tá então isso aqui acho que é meio caminho andado para pessoa que não sabe soldar a facilidade de aprendizado é outra ok então foi mais um teste aí do nosso canal espero que vocês tenham gostado se puder se inscreva no nosso canal deixa aquele joinha e até o próximo vídeo meus amigos